Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Cedro Henrique aqui mais uma vez, estou aqui para mostrar para vocês essa maravilha desse Fusca. Proteção por step de couro, na mesma cor dos bancos, bancos de couro na cor branca. Fusca restaurado totalmente, reformado. Esse Fusca ano 76, motor 1300, ele está lindo. E o Fusca você já sabe, é a máquina de fazer amigos, né? E essa máquina aqui você só encontra aqui na Isedes Veículos por apenas 25 mil reais. Essa é para você que gosta de colecionar, para você que gosta de um carro antigo, de um clássico, para você poder passear aí no final de semana. Esse é um dos únicos Fusca aqui na cidade que você vai encontrar, que você pode fazer até a viagem. Pode até descer para a praia com ele. Ficou curioso? Manda um WhatsApp para a gente. 42984270962 ou vai até na loja. Nós estamos na Avenida Sebastião de Camargo Ribas, 2314, na frente da rodoviária. Tenho certeza que não quer perder essa máquina aqui. Dá só uma olhada nessa beleza. Não tem o carro do ano, meu carro é do século. Cuidado, camarada, pois sua filha pode estar aqui dentro. Na subida, paciência, na descida, dê licença. Acelera 1.300, pois é que ele aguenta. Máquina de fazer amigos não tem nada de guardar. O Fusca é fotogênico e o fuso é fotogênico e o fuso é o inventor. Meus amigos me dizem que o Fusca é melhor do amor. Na subida, paciência, na descida, dê licença. Acelera 1.300, pois é que ele aguenta. Máquina de fazer amigos não tem nada igual. Máquina de fazer amigos não tem nada igual. Máquina de fazer amigos não tem nada igual. Máquina de fazer amigos não tem nada igual.